Comissão de Orçamento aprova pareceres aos projetos da Lei Orçamentária Anual, ao Plano Plurianual e ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico do Estado. Comissão da Criança, Adolescente e Idoso debate situação das instituições de longa permanência de idosos. Elerge realiza palestra com destaque para a importância da fisioterapia e da nutrição no tratamento do câncer de mama. E Plenária aprova a mensagem do governo que altera leis que tratam de 24 fundos especiais do Estado para garantir maior flexibilidade na aplicação dos recursos. O Jornal da Alerje está começando agora. Boa noite. A Comissão de Orçamento da Alerje aprovou por unanimidade nesta terça-feira o parecer prévio ao projeto de lei que estabelece o Orçamento Anual para 2024. O projeto do Plano Plurianual, PPA, que define as diretrizes orçamentárias para o período de 2024 a 2027 e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, PEDES, também foram aprovados durante a audiência. Os textos foram aprovados com ressalvas, especialmente a lei orçamentária anual, e seguem para o plenário da Casa para discussão dos parlamentares. De acordo com o presidente da comissão, deputado André Correia, o projeto de lei orçamentária prevê um déficit para o próximo ano na ordem de R$ 8,5 bilhões. A proposta apresentada pelo governo fixa uma receita líquida de aproximadamente R$ 104 bilhões e despesas de R$ 103 bilhões. Para o deputado, essa é uma questão preocupante que vai depender de um esforço conjunto, principalmente para a renegociação da dívida do Estado com a União. No meio do ano, a previsão era de R$ 3,6 bilhões. Fomos para R$ 8,5 bilhões, ou seja, um acréscimo no déficit de R$ 5 bilhões. Infelizmente, duas coisas vão acontecer. O primeiro que paga o pato, vamos dizer assim na linguagem popular, são os investimentos, que é o que o Estado pode cortar para equilibrar o orçamento. Eu não acredito, nesse ano e no primeiro semestre do ano que vem, em que a gente possa ter problemas de atraso de salários e outras questões mais. Mas se a gente não consegue uma renegociação da dívida, já para o segundo semestre a gente pode passar a ter esse tipo de problema. Então é fundamental que tenham essas questões estruturantes resolvidas. Em seu relatório favorável, Correia também destacou que tanto o PPA quanto o PEDES basicamente estão em conformidade com as normas, mas que a LOA vai demandar uma discussão maior em alguns pontos fundamentais, como a questão do descumprimento do índice de pessoal. Segundo ele, as despesas de pessoal do Poder Executivo do Tribunal de Justiça estão acima dos limites máximos permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para cada Poder na programação do PELOA. E isso ainda precisa de uma análise mais aprofundada dos parlamentares. Isso é uma discussão importante porque isso gera, se se confirmar na execução, problemas inclusive de aprovação das contas. Então é importante a gente entender melhor o porquê desse aumento de pessoal e procurar os caminhos que permitam manter o Estado dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a grande questão final, e isso aí eu quero cumprimentar o Executivo, é justamente a transparência. Porque está claro que a gente tem um problema grave e grande, mas a primeira maneira de solucionar um problema grave e grande é admitir que ele existe e que ele é grave. O deputado Luiz Paulo também sugeriu algumas contribuições aos textos, especialmente em relação a maiores investimentos na área da segurança pública, com uma emenda para incluí-la como uma das missões do Estado no planejamento de desenvolvimento estratégico. Para ele, o Estado tem um grande desafio pela frente com o déficit orçamentário, falta de segurança e o enfrentamento da dívida será crucial, principalmente por conta dos juros e encargos que chegam ao dobro do valor principal. O desenvolvimento econômico e social, com a crise imensa da segurança pública, que a gente vive, não só hoje, já vem vivendo há algum tempo, nesses últimos quatro anos, essa crise se aprofundou. O segundo aspecto é que nós não podemos pagar essa dívida. Essa dívida é impagável, um juro médio exorbitante real de 5,2% ao ano, mais correção monetária. O Estado do Rio de Janeiro vem crescendo negativamente o seu PIB. Essa dívida é impagável, tem que ter uma renegociação. A Secretaria de Planejamento e Gestão destacou que os planos estão focados em resultados mais relevantes, contemplando diversas áreas, mas que 2024 não será um ano fácil para o governo, tendo em vista o déficit orçamentário. Segundo eles, a dívida do Estado responde por quase 80% desse déficit e o governo já está em tratativas com a União para a renegociação e o enfrentamento dessa questão. Se nós quisermos enfrentar o desafio do orçamento, do déficit, de forma estrutural e olhando para frente, é preciso que a gente olhe para um horizonte de maior tempo, sem deixar, evidentemente, de tomar as medidas necessárias do curto prazo. Há negociações que são conduzidas pela Secretaria de Fazenda, junto com a União, isso é fartamente noticiado, de maneira pública, para que sejam revistos os parâmetros do plano de recuperação fiscal, até mesmo para rever a questão de um orçamento que nos foi retirado por conta das leis complementares 192 e 194 do ano passado. Então há que haver negociação com a União, empreendida pela Secretaria de Fazenda, logicamente, para que seja revisto o próprio plano de recuperação fiscal. A Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso realizou nesta terça-feira mais uma audiência pública, desta vez para discutir o panorama das ILPIs no Estado do Rio. São as instituições públicas, privadas ou filantrópicas destinadas a acolher e cuidar de idosos com mais de 60 anos. De acordo com a representante do Ministério Público Estadual, em 2015 existiam 278 ILPIs no Estado do Rio. Hoje já são 534. Segundo a promotora Cristiane Branquinho, o Rio tem hoje 16 milhões de idosos. Mas, de acordo com ela, apenas 11 municípios dispõem das instituições voltadas para o atendimento e acolhimento de pessoas nessa faixa etária. A promotora informou que o MP é responsável por fiscalizar esses espaços. De acordo com ela, há uma carência de vagas, de profissionais qualificados e recursos que garantam a dignidade da pessoa idosa. A gente tem um número reduzido de instituições públicas, mas a gente tem um número considerável de instituições privadas sem fins lucrativos. Elas ali exercem um serviço sócio-assistencial, mas muitas das vezes elas não têm o recurso necessário. Então é necessário, é imprescindível que o poder público auxilia essas instituições através de termos de parceria, para que essas instituições possam fornecer esse serviço de qualidade, garantindo a dignidade dessas pessoas idosas. A representante da Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs informou que essas instituições foram adotadas no Brasil há 20 anos, antes chamadas de asilos. Ela disse que a população idosa do país ultrapassou 33 milhões de brasileiros, de acordo com o último censo do IBGE. Em 10 anos, o número de pessoas com 60 anos ou mais passou de 11,3% para quase 15%. Segundo ela, é preciso que sejam criadas políticas públicas que garantam mais subsídios para as ILPIs. A gente precisa dar atenção à ILPI, com subsídios, com debate, com aliança, projetos público-privado, enfim, a academia dentro da ILPI, as universidades presentes, e também na criação de outros equipamentos, como o centro-dia, centro de convivência, para que a ILPI consiga ser apenas ILPI, o que já é muito. A gente envelheceu, a gente vai envelhecer, e vai envelhecer muito e para sempre. E a gente precisa entender que existem vários envelhecimentos. Se a gente quiser fazer alguma coisa rápida, o envelhecimento saudável e ativo, que a gente tem que brigar por ele desde que nasce, e o envelhecimento com patologias, com doenças, com questões, com necessidades maiores de cuidado, com necessidades de cuidados mais complexos. Então a gente precisa de equipamentos para que toda a população envelhecida seja atendida na sua grande diversidade, inclusive no nível de cuidado. Esse cardiologista e geriatra, que também participou da audiência, alertou que os idosos estão vivendo cada vez mais, e com isso vários tipos de patologias surgem com a chegada do envelhecimento. Edmilson Martins de Moraes citou alguns exemplos, a fragilização, a perda cognitiva e de funções fisiológicas e da autonomia. Idosos que muitas vezes dependem 24 horas de cuidados médicos. O perfil que estão chegando agora para a ILPI são pacientes já precisando de hospital de crônica, não de ILPI. Para você ter uma ideia, na instituição que eu sou interventor, gestor, nós tivemos esse ano, só esse ano, 106 pedidos de vaga. E na realidade são pacientes que não é para a ILPI, mas sim para o hospital de crônico, porque eles estão muito mais debilitados. Já vem, não é aquele perfil que vem com défico cognitivo leve, com dependência 1. Já são pacientes já com défico cognitivo, com quadro demencial já, moderado a grave, e dependência 2 e 3, que precisa de uma equipe multidisciplinar. Durante a audiência que teve a participação de representantes de associações de idosos, vereadores, assistentes sociais, entre outros profissionais, a diretora da Fundação Leão 13 apresentou um quadro da instituição que poucos conhecem. A Fundação Leão 13 tem uma trajetória de décadas de acolhimento institucional para a pessoa idosa. Hoje nós temos dois equipamentos, que é a instituição de acolhimento institucional na modalidade abrigo, CRS Campo Grande, Centro de Recuperação Social de Campo Grande, onde hoje a gente acolhe 51 idosos, nos graus 1, 2 e 3. Temos também a Vila Residencial de Idosos de Sepetiba, que é uma outra modalidade que se assemelha a uma casa lá. São 35 casas, em cada casa moram dois idosos, são mais independentes e temos hoje uma média de 41 idosos na Vila. O presidente da comissão, deputado Munir Neto, elogiou o trabalho da Fundação e apresentou a construção do Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa em Volta Redonda, com capacidade para 140 pessoas. Segundo ele, investimento de 20 milhões de reais por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. O deputado diz que vai apresentar na Alerja projetos de lei que possam garantir recursos para todas as instituições que cuidam de idosos. Nós temos que melhorar a questão das LPIs no Estado do Rio de Janeiro. Existem poucas LPIs públicas, precisamos que o Estado e os municípios invistam mais nessa questão das pessoas idosas que estão institucionalizadas e que ajudem também as LPIs sérias filantrópicas. Esse é o nosso grande desejo, nós vamos trabalhar para isso, que tenham mais LPIs públicas no nosso Estado, em vários municípios, e também que são filantrópicas que sejam ajudadas pelo Governo Municipal, Estadual e Federal. O câncer de mama é o tipo de câncer com o maior número de diagnósticos no mundo. É o mais frequente em todas as regiões brasileiras e está em quarto lugar no ranking mundial de mortes pela doença. A Alerja, Escola do Legislativo, tem promovido palestras sobre o Outubro Rosa e alertado as mulheres sobre a importância de realizar exames anualmente para prevenir a doença. Duas áreas da saúde andam juntas no tratamento, a fisioterapia oncológica e a nutrição, que tem como metas dar qualidade de vida às pacientes. A fisioterapia vem para ajudar nesse processo de retorno à qualidade de vida. Mas só que hoje a gente entende que a fisioterapia pode começar na pré-habilitação. A gente precisa honrar esse corpo e cuidar de todas as vertentes que nós temos hoje. Então é a saúde física, ela tem que englobar ali o cuidado com a alimentação, com a atividade física, a qualidade do sono, o manejo do estresse e estar sempre ligado também à nossa espiritualidade. Qual é o nosso propósito? Para que a gente acorda todos os dias? A doutora Justina Padula é experiente na área de fisioterapia, tendo trabalhado no Inca por 30 anos. Hoje faz parte da equipe Fisio Oncolife, que é um grupo de fisioterapeutas com experiência no tratamento do câncer de mama. Os profissionais trabalham a funcionalidade do membro afetado para que não haja a perda da qualidade de vida. A fisioterapia, ela hoje atua em todas as fases do tratamento. Na pré-habilitação, na habilitação, na resolução das complicações e nos cuidados paliativos. É muito importante esse acesso à fisioterapia, esse acesso a esse grupo de apoio que junto com o mastologista, com o oncologista, com o radio-oncologista, ela vai tornar a vida dessa paciente mais fácil. Nas últimas décadas, a medicina avançou muito em tratamentos que podem salvar as pacientes. A partir dos 40 anos, a Sociedade Brasileira de Mastologia definiu que as mulheres devem realizar o exame de mamografia, que vai servir no diagnóstico. A nutrição também faz parte do tratamento junto com a prevenção alimentar. Menos produtos gordurosos, industrializados, evitar o açúcar e praticar exercícios físicos. O perfil alimentar da nossa população brasileira é muito inflamatório, justamente porque ela está rica nisso, tudo que você acabou de falar. A gente come muito industrializado, muito açúcar, são muitos condimentos, não naturais, mas aqueles condimentos que eles colocam para deixar tudo com gostinho, que todo mundo fica viciado no biscoito, no miojo, na salsicha, na mortadela. E é isso que vai levando ali uma piora, essa inflamação crônica, a gente chama de inflamação crônica no nosso organismo, levando a desenvolvimento não só do câncer, mas de outras doenças crônicas também. Então a gente precisa melhorar esse perfil da nossa alimentação. Quando o assunto é a descoberta da doença, muitas vezes o fato assusta, sendo ou não profissional da área. Eu fiz terapia muitos anos, isso me ajudou muito. A terapia, o apoio psicológico é fundamental num paciente de câncer, porque receber o diagnóstico é difícil, porque vem aquele monte de informação que você tem. É um diagnóstico ameaçador ainda, mas à medida que você vai aprendendo, onde a informação chega e você vai vendo que é possível você viver bem, que o tratamento é curativo, que a medicina avançou muito e você não paralisa a sua vida, você não vive 24 horas em função do câncer. Você vai cuidar do câncer, mas vai continuar com todas as suas atividades dentro das suas possibilidades e viver. Eu costumo dizer, assim que eu tive o diagnóstico, a minha filha mais velha falou para mim, a cura é a única opção. Então, esse é o meu lema, a cura é a única opção e nossos pensamentos, eles têm o poder, né? De a gente atrair o que a gente quer para a gente, o que a gente pode fortalecer com isso. Então, a gente sabe que o diagnóstico não é bacana, a gente não pode romantizar o câncer, mas se a gente conseguir colocar um olhar de esperança de que existe vida nesse processo, a gente consegue passar com mais tranquilidade durante todo o tratamento. O Plenar aprovou a mensagem do governo que altera as leis que tratam de 24 fundos especiais do Estado para garantir maior flexibilidade na aplicação dos recursos, que agora vão poder ser utilizados, inclusive, para pagamento de despesas de pessoal. Acompanhe agora todos os detalhes das votações na matéria de Rafael Dias. A sessão ordinária desta terça-feira começou com os parlamentares analisando uma mensagem do governo que altera a lei sobre a remuneração dos militares do Estado do Rio. O governo quer flexibilizar as regras para repasses do Estado para os fundos de assistência à saúde da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Atualmente, o Estado é obrigado a depositar mensalmente uma contrapartida de 100% do valor das contribuições dos servidores, o que gera um acúmulo de recursos não utilizados nesses fundos. Por considerar que a quantia depositada pelos servidores tem sido suficiente para cobrir os gastos com assistência à saúde dos militares e de seus dependentes, o Estado quer flexibilizar a regra de depósitos para permitir aportes em outras áreas das corporações. Entre as emendas que foram incorporadas ao projeto está a que faz uma correção na carreira dos médicos, enfermeiros e assistentes sociais do Corpo de Bombeiros. Graças ao remanejamento de cargos, esses profissionais vão ter a garantia de promoção dentro da estrutura militar. A gente conseguiu dar uma redação mais clara que garante que os policiais militares e os bombeiros não vão deixar de contar com assistência à saúde que eles contribuem para ter por falta de aporte do governo. Tanto porque o cálculo do valor a ser repassado pelo governo foi modificado, tanto porque na redação ficou mais claro que uma vez utilizados os fundos para essa finalidade o Estado tem a obrigação de aportar para garantir a atenção. Em segundo lugar, a mensagem também incorporou a perspectiva de fazer uma correção na carreira dos oficiais da saúde do Corpo de Bombeiros, assistentes sociais, enfermeiros e médicos porque ficaram até mais de 10 anos sem conseguir progredir. A gente nessa mensagem fez um remanejamento de cargos sem aumento de despesa mas que vai garantir que centenas de enfermeiros, assistentes sociais e médicos possam ser promovidos e seguir na sua carreira como é de se fazer normalmente em uma estrutura militar. Outra mensagem do governo analisada durante a sessão altera as leis que criaram 24 fundos especiais do Estado do Rio. A ideia é flexibilizar a aplicação dos recursos nesses fundos para garantir eficiência na aplicação das verbas já que pela regra atual as receitas vinculadas automaticamente a esses fundos prevêem uma obrigatoriedade de gastos o que na visão do governo acaba ingessando as decisões orçamentárias deixando pouca margem para adaptação e escolhas de prioridade por parte do ente público. Com as mudanças que devem valer até o final do ano de 2026 as verbas desses fundos temáticos poderão ser utilizadas para despesas de qualquer natureza do órgão responsável pela sua gestão inclusive para o pagamento de despesas com o pessoal. Não é surpresa para ninguém que o Estado hoje vive uma crise financeira em decorrência da queda de sua arrecadação por força da diminuição da captação de recursos do CMS por força das leis complementares federais que diminuíram a tributação dos combustíveis de energia dentro dessa sinalização de diminuição de arrecadação para que não haja prejuízo na continuidade de serviços públicos no pagamento de despesa pessoal o governo do Estado precisa eleger suas prioridades de pagamento e aí nesse ponto os fundos engessam a utilização desses recursos que não sejam para aquelas atividades fins para as quais eles foram designados. através de emendas e de acordo firmado durante reunião do colégio de líderes os parlamentares conseguiram excluir da proposta original nove fundos entre eles o de cultura de infância e adolescência de assistência social habitação e o de enfrentamento à violência contra as mulheres a matéria que havia recebido 181 emendas quando veio ao plenário pela primeira vez foi aprovada e segue para a sanção do governador. Somos contrários porque isso em um, dois, três anos, quatro diminuiria os recursos disponíveis justamente para os projetos que é por isso que os fundos especiais foram criados. Como eu falei em plenário a gente tem que entender a política pública como política pública de Estado por isso que são fundos instituídos inclusive alguns com lastro constitucional se você diminui o recurso desses fundos você compromete essas políticas que perpassam o governo e que muitas delas inclusive tem a participação da sociedade civil nos seus conselhos estaduais nos seus conselhos gestores do fundo. Então seria assim o impacto que a gente já sentiria no ano que vem e nos próximos anos com certeza teria uma diminuição no investimento o que seria na ponta menos política de assistência social menos ações habitacionais menos ações em defesa da criança e da adolescente das mulheres e tudo isso. Durante a sessão também foram votadas em duas discussões três propostas de emenda constitucional por se tratar de PEC os projetos precisam ser aprovados em dois turnos em plenário por pelo menos 42 votos. A primeira PEC encaminhada pelo governo à Alerj autoriza o repasse ao Tesouro Estadual do Superávit dos Fundos Especiais das Autarquias e das Fundações Estaduais apurados ao final de cada exercício financeiro. A matéria estabelece que o saldo excedente desses recursos pode ser utilizado pelo Estado de acordo com as prioridades definidas em cada momento de forma desvinculada inclusive para o pagamento de encargos sociais e remuneração de servidores. A regra não vai valer para 20 fundos que tratam por exemplo de saúde e educação do Rio Previdência da Assistência Social e da Infância e Adolescência. Além disso os deputados também chegaram a um acordo para que os recursos do Fundo Soberano do Estado só possam ser transferidos para o Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores através da Agência de Fomento do Estado à Agerio. A matéria aprovada por 51 votos favoráveis e 11 contrários sai agora para análise do governador. Com isso o Estado vai poder remanejar na ordem de 3 bilhões 3 bilhões de reais que vai fazer com que ele feche as contas de 2023 praticamente no zero a zero sem comprometer com restos a pagar o orçamento de 2024 que já tem um rombo de 8 bilhões e meio. A segunda PEC votada foi apresentada pelo deputado Fred Pacheco e pede a inclusão entre as receitas do Fundo Soberano dos recursos provenientes de leilões e do volume excedente de produção de petróleo gás natural e outros hidrocarbonetos vindos de áreas de seção onerosa. Atualmente a Constituição prevê que serão transferidos para o fundo 50% desses recursos nos casos de grande volume de produção ou grande rentabilidade. De acordo com a proposta eles ainda serão transferidos para o Fundo Soberano mas sem um percentual fixo de 50% garantindo liberdade para que esses aportes sejam maior ou menor do que o que era previsto na Constituição. A matéria aprovada por 53 votos sim e 13 não depende da sanção do governador. A terceira proposta de emenda constitucional analisada durante a sessão assinada pelos deputados Brasão, Rosenberg Reis Márcio Canella Rodrigo Amorim Jair Bittencourt Márcio Galberto e Marcelo Dino e pelos ex-deputados André Siciliano e Marcos Miller cria emendas parlamentares impositivas ao orçamento estadual. O objetivo da PEC é garantir que deputados possam incluir despesas obrigatórias no orçamento do Estado. Segundo o texto, as emendas individuais impositivas ao projeto de lei orçamentária serão de no mínimo 0,37% da receita líquida de impostos. Deste montante, no mínimo 30% deve ser destinado para a saúde e 30% para a educação. O texto ainda prevê que outros critérios de divisão e regulamentação dessas emendas devem ser criados através de projeto de lei complementar. A matéria foi aprovada por 67 votos favoráveis e vai ser analisada pelo governador. No tempos atuais, no orçamento de 2024, o deputado cabe a ele uma emenda impositiva de 2,7 milhões de reais, dos quais 30% para a saúde e 30% para a educação. Por via de consequência, fica 40% de livre-arbítrio. Então, fica livre 1 milhão e 1 milhão e 700 fica vinculado à educação e saúde meio a meio. Isso representa 0,37% da receita da corrente líquida. É pouco, mas está iniciando um processo a primeira vez que vai ter uma emenda impositiva no Estado. E em 2024 o orçamento também é deficitário. então tem que ir devagar, com calma, porque devagar às vezes também é pressa. Na primeira sessão extraordinária, os parlamentares discutiram outra mensagem do governo que altera a composição do Conselho Diretor do Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, o FISED. Segundo a proposta do governo, o secretário estadual da Casa Civil, o secretário estadual de governo, um representante da Secretaria de Fazenda e um representante da Secretaria de Planejamento e Gestão devem passar a integrar o Conselho Diretor do Fundo. Além disso, o Conselho também deve contar com um representante das entidades empresariais e um representante das comunidades em situação de vulnerabilidade social. A proposta traz ainda alterações quanto às deliberações do Conselho, que deverão ser tomadas por maioria simples, podendo ocorrer por via eletrônica e precisam ser publicadas no Diário Oficial em até 30 dias. Atualmente, essas deliberações são tomadas mediante a votação em maioria absoluta, o que, segundo o Executivo, dá margem para adiamento e atraso das sessões. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Outra mensagem discutida foi a que altera a lei que instituiu o Fundo Especial de Controle Ambiental, o FECAM. O governo quer criar medidas que possam aprimorar a eficiência da aplicação dos recursos no fundo, permitindo que sejam destinados ao funcionamento dos serviços prestados à população. Ao mesmo tempo, essas alterações vão garantir a aplicação dos recursos numa das principais finalidades do FECAM, que são os programas e projetos de desenvolvimento urbano associados às questões ambientais. O texto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. A gente já tinha feito alterações no passado, incluindo várias coisas, por exemplo, transporte sob trilhos, que não é a mesma coisa que defender uma floresta, mas tira muitos carros da rua, então é menos poluição. A mensagem como veio incluía transporte coletivo, ônibus a diesel, então a gente conseguiu tirar. Mexia na composição do conselho, a gente conseguiu consertar. Não garantia os termos de ajuste de conduta com o Ministério Público, a Petrobras, por exemplo, só aí são 400 milhões, isso está preservado. Então, no essencial, ficou parecido como está. Agora, o que a gente tem que ajudar o governo é executar isso, que o governo reclama que muitas vezes não é liberado o financeiro. A gente tentou fazer uma emenda de dizer que o executor era o próprio INEA, mas essa não passou. Vamos continuar de olho. FECAM, cumpra-se. E na segunda sessão extraordinária, os parlamentares votaram a mensagem no governo que pede a prorrogação do prazo do convênio ICMS até 30 de abril de 2024. Esse convênio aprovado por lei em 2021 autoriza os estados a concederem isenção de ICMS nas operações internas de itens da cesta básica, como o arroz e o feijão, produtos considerados essenciais ao consumo da população. De acordo com a justificativa do governo, ao isentar o ICMS sobre esses produtos, o Estado apresenta medidas para a redução da vulnerabilidade social e da insegurança alimentar da população fluminense. O texto aprovado vai à sanção do governador. Retirar a tributação do Estado do item do arroz e do feijão garante uma redução do custo dele e isso faz com que o consumidor final consiga pagar mais barato no item. No entanto, há aqui perspectiva de alguns deputados para ampliar para outros itens. O arroz e o feijão é o básico, mas ele é só o começo. Tem o óleo, tem a farinha, tem o açúcar, tem o sal, ou seja, as emendas aqui de alguns deputados era para que outros itens da cesta básica fossem incluídos. No momento não foi possível porque isso é uma internalização de um convênio com o FAZ, então esse convênio era apenas para o arroz e o feijão. A lei da isenção já está em vigor, essa aqui foi apenas uma prorrogação dessa lei e o estudo de impacto que veio foi baseado apenas no arroz e feijão. Mas fica aí por parte especialmente da oposição um anseio de que futuramente a gente amplie essa política entendendo que a alimentação é direito do povo e dever do Estado. Por fim, também foi aprovado o projeto de lei complementar do deputado Fred Pacheco que altera a legislação que trata do Fundo Soberano do Estado. De acordo com a proposta, o fundo terá maior capacidade de financiar o desenvolvimento social e econômico estadual por meio de investimentos nas áreas de educação, saúde, habitação, transporte e urbanismo, além de ajudar a promover a estabilização fiscal do Estado. O projeto prevê que o governador possa transferir recursos do Fundo Soberano para o Fundo Único de Previdência Social, o Rio Previdência, para promover o equilíbrio do órgão. Ele também altera índices de aplicação dos recursos do fundo, diminuindo de 30 para 20% o aporte para a constituição de uma poupança pública e aumenta de 70 para 80% o volume de recursos aplicados em infraestrutura produtiva, tecnológica e serviços públicos. O texto também promove alterações nas composições e atribuições do Conselho Gestor do Fundo Soberano. A proposta agora será encaminhada para a sanção ou veto do governador. Ao fim da sessão, o presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar, fez um balanço positivo sobre as aprovações dos projetos encaminhados à Casa. Para o parlamentar, as alterações aprovadas no dia de hoje serão fundamentais para garantir um final de ano mais digno aos servidores do Estado e à população fluminense. Foram diversas propostas de emenda à Constituição, matérias que demoram muito, que tem que chamar individualmente a votação nominal, mas a gente pôde presenciar que com menos de 3 horas e meia a gente conseguiu liquidar a pauta inteira conforme acordado no Colégio de Líder e conforme a gente tem levado a casa dessa maneira a mais plural possível, respeitando o espaço de cada um, a sustentação oral que cada um tem que fazer aqui para defender a sua bandeira partidária. Mas eu acho que acima de qualquer discussão, independente de direita ou esquerda, vem o povo do Estado do Rio de Janeiro e essa questão é necessária demais para um Estado que está combalido em suas finanças e no seu orçamento, não é de hoje e a gente precisava enfrentar esse tema para a gente fechar o ano com equilíbrio, para que de verdade aquele da ponta que é o servidor possa passar no fim de ano com tranquilidade e a gente passo a passo enfrentando os problemas do Estado com muita maturidade e responsabilidade. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho